Bem com, achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem bem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Brincou, achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem bem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com outro Não vou ter pena de você Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê Se prepare aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora você vai ter que me esquecer Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor forçado fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Até salvei o seu contato com amor Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love 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 Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Zero curtidas Zero curtidas Zero curtidas Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love Um love Um love Um love Um love Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável, é pior que gasolina Esse clima de briga, sabe como termina? Explosão de amor 50 graus debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, incendiou Explosão de amor 50 graus debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, incendiou A explosão de amor Explosão de amor Ficou, se amou, passou, incendiou A gente vive batendo de frente Eu não aprendo e você não aprende Mas quero que seja pra sempre Explosiva, inflamável, é pior que gasolina Esse clima de briga, sabe como termina? Explosão de amor 50 graus debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, incendiou Explosão de amor 50 graus debaixo do edredom Explosão de amor Ficou, se amou, passou, incendiou A explosão de amor É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Aquele abraço, galera, do suamusica.com Estourando gostosinho Se bora! Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nem um DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com nosso amor Conseguiu em pouco tempo Destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê já não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou E foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava tempo em brincar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com nosso amor Você mudou Conseguiu em pouco tempo Conseguiu em pouco tempo Destruir um relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê já não faz falta Você mudou Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou E foi pra pior Deixou de lado e esfriou o amor da gente Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava tempo em brincar Você pediu pra terminar No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu Quem terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto com outra boca dava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúmesão tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu, quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida, até ela começar a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto com outra boca dava, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O ciúmesão tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Oi bebê, desculpa foi a força do costume de chamar desse jeitinho É que acabei de te ver, já faz um tempão que eu não me mato com você Você mudou tudo e não mudou nada E ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiada Tem química de sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo, aê Quem é que faz você morrar sem nem chover Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você morrar sem nem chover Você mudou tudo e não mudou nada E ainda nem tem cheiro de ex-namorada Dizer que não rola é conversa fiada Tem química de sobra aí nessa parada Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo, aê Quem é que faz você morrar sem nem chover Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você morrar Você tá com ele, mas você queria estar comigo Pergunta pro seu corpo, aê Quem é que faz você morrar sem nem chover Você tá com ele, mas você queria estar comigo Casalzinho, nada a ver Sou eu quem faz você morrar sem nem chover Por quê? De novo eu quem faz você morrer em amor Você tá com ele, mas eu quem faz você morrer em amor Você tá com ele, mas você quer estar comigo Você tá com ele, mas você quer estar comigo Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Nem tudo o que eu posto é o que eu vivo Nem tudo o que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você, na volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou baixar o nível, a tática infalível Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, ô meu amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se afarra Um no outro e tal, eu sei você quer desistir Passei uma opção velha Antes de desistir do amor Dê então, meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Dê então, meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Que coincidência, ô, eu sozinho e você só Por que que a gente não se afarra Um no outro e tal, eu sei você quer desistir Passei uma opção melhor Antes de desistir do amor Dê então, meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Dê então, meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu